Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci um cara que a gente começou a trocar mensagens. Era a época de quadrilha, eu sempre gostei de dançar, então eu convidei ele pra ir comigo e ele foi. A gente se divertiu muito no evento, depois a gente foi lá em casa, ficamos na porta de casa conversando, juntos, maior papo. O tempo foi passando e a gente foi ficando cada vez mais. A gente ia ficando, saindo, curtinho, até que chegou o momento em que ele me apresentou pra mãe dele, eu apresentei ele pra minha mãe, mas não apresentei ele pro meu pai, porque meu pai é do tipo que só aceita conhecer se for namorado. Então não conheceu ele. Mas beleza, o tempo ia passando, a gente ia ficando cada vez mais intenso e nada assim. Daí ele me assumir, porque ele não queria um relacionamento. Ele disse que era muito novo, que ele queria curtir, que ele queria aproveitar, sabe? Bem chato toda a situação, mas a gente tava ali. Até que ele se alistou pro exército e aí veio a nossa primeira briga, né? Porque eu não queria que ele fosse, ele tinha que ir, enfim, ele foi. Ficou um mês trancado no quartel sem ter contato com ninguém. Quando ele saiu do quartel, ele me mandou mensagem e óbvio que eu tava morrendo de saudade dele. Eu fui lá vê-lo e a gente ficou e voltou tudo ao normal. Mas, do mesmo jeito que a gente voltou ao normal, a vontade dele de continuar solteiro e não me assumir também veio. E aí a gente acabou brigando de novo. Só que dessa vez a gente não conseguia parar de se ver. Então a gente tava brigando e se vendo, brigando e se vendo. E era aquela coisa, tipo, ele não assumiu o relacionamento comigo, mas não me deixava, entende? Tipo, não me largava e não me deixava. Beleza. Até que teve um dia que eu decidi, detalhe, ele morava uma rua acima da minha casa. E eu decidi ir num barzinho que ficava próximo da casa dele com as minhas amigas. E lá fui eu. E aí eu tava de boa com as minhas amigas quando chegou uma amiga e disse pra mim assim, Amiga, eu acabei de ver o fulano, que no caso era o meu boy, no caso era o meu namoradinho, meu ficante prêmio. Ele tava com outra na garupa. E na hora meu coração gelou, eu falei, mentira. E aí eu já virei mensagem pra ele perguntando onde ele tava e ele não tava respondendo. Eu cheguei na porta da casa dele e comecei a bater na porta da casa dele. A irmã dele abriu e falou assim, ué, achei que era você que tava com o meu irmão. Então, tipo assim, que a irmã dele parece que não tinha visto quem era a garota, mas viu que ele tava com a garota. Eu pedi pra entrar e eu subi. Quando eu abri a porta do quarto, adivinha? Lá estava ela de calcinha e sutiã e ele de cueca. Eu fui pra cima dele e eu dei, bati na cara dele, dei uns tapas na mulher. É, nossa, foi uma briga feia, sabe? Fiquei muito chateada com toda aquela situação. E aí eu virei pra ele mesmo diante daquilo. Falei, cara, como é que você tem coragem de fazer isso comigo e tal? Ele virou pra mim e falou assim que ele não assumiu o relacionamento comigo porque o meu pai era careta e eu era muito nova. Sabe? E eu fiquei muito chateada com aquilo. Tipo, meu pai careta e eu muito nova. Ela quer culpar o meu pai? Tipo assim, a falta de vontade. Ah, me poupe, sabe? Eu virei pra ele e falei assim, cara, mas eu amo você, eu amo você e tipo, meu pai seria capaz. Ele virou a cara. E eu tentei falar com ele, ele não deu importância. Nossa, eu fui embora dali aos prantos, muito magoada, sabe? Fiquei super abalada com toda essa situação. Mas enfim, vida que segue. Passou mais ou menos umas duas semanas. Ainda estava com o coração machucado. E o meu pai me falou assim, filha, hoje você vai trabalhar comigo lá na loja, tá? Falei, não, pai, beleza. Quando eu fui, que eu estava trabalhando na loja do meu pai, tinha um rapaz que trabalhava em frente. Nossa, que cara legal, sabe? Lindo. Com um mês que a gente estava junto, que a gente estava se conhecendo, ele já me pediu namoro, já pediu minha mão pro meu pai. Um ano depois, ele já me pediu em casamento, eu fiquei noiva. Enfim, hoje eu tenho um relacionamento incrível, um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que quer estar do meu lado, que quis me assumir, quis ficar comigo. E tudo que eu aprendi dessa história é que, se o cara ficar dando desculpa demais, sai fora. Perde tempo não, você vai ficar sofrendo, você vai ver ele com outras pessoas, você vai ver ele fazendo graça, entendeu? E no final das contas, você vai ficar sempre esperando essa pessoa, e uma hora ela aparece com outra pessoa, dando pra outra pessoa tudo aquilo que você esperou dela. Então, que bom, sabe? Foi um livramento. Não deveria ter entrado lá e ter dado aqueles tapas em ninguém, não deveria ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, porque Deus me mostrou a verdade e abriu os meus olhos pra uma próxima felicidade. Porque uma coisa que eu aprendi e que eu deixo aqui de recado pra vocês é, cada vez que a gente fala sim pra pessoa errada, a gente tá falando não pra pessoa certa. Não perca a oportunidade de conhecer uma pessoa que vale a pena, perdendo seu tempo com alguém que não tá te dando o mesmo valor. E hoje eu sou muito bem tratada, sou muito amada, eu sei que eu sou vista como uma princesa e uma rainha, aos olhos do meu noivo, da pessoa que tá do meu lado, e eu passo essa experiência pra vocês. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? É nítido, né, que desde o começo, quando ele falou que não queria relacionamento, ele já estava dispensando ela, né? Ela que quis se iludir, porque, claro que ele ia continuar querendo ficar com ela, porque pra homem, muitos homens gostam de inflar o ego deles, sabendo que tem mulheres que gostam dele. Então ele vai ficar alimentando ali de pouquinho a pouquinho, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas é mais pra preencher um vazio dentro dele do que pra fazer essa pessoa feliz também, né? Que bom que ela encontrou outro caminho, que ela encontrou outra pessoa que é verdadeira, que é sincera, que é honesta, que é fiel e que realmente vale a pena. Eu achei a frase dela muito legal e deixo aqui de exemplo. Cada vez que você fala sim pra pessoa errada, você tá falando não pra pessoa certa. Então, não perca seu tempo com pessoas erradas e ainda perdendo a oportunidade de estar com a pessoa que realmente vale a pena. Se você já passou por isso, me mande no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.